Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Chegou o recarga do Skyler, chegou vários itens, vários eventos, Guara conferir tudo de primeira mão, tá gente? Primeiro lugar, o recarga do Skyler, basicamente você recarrega uma Dima, né? Ou recarrega 500 e aí você ganha o personagem, tá gente? Eu acho que compensa esperar um pouquinho, você pode até carregar, mas eu acho que compensa esperar e de repente ver aí quanto vai custar ele quando chegar no evento pra gente, tá? Eu vou ver se eu carrego amanhã, porque ainda tem o bônus de 110%, ainda vai dar pra pegar. Tirando ele, galera, tem a questão aqui do desconto no Escolha Royale, compensa muito. Tirando aqui o Escolha Royale, gente, tem também vários eventos aqui que chegou. Bom, a promo das caixas, como vocês podem ver aqui, gente, basicamente tá tudo com preço bacana de desconto. Eu vou tentar abrir aqui umas duas pra ver aqui o que que dá, gente. Vamos ver se tá mais fácil. Beleza, não veio nada. Ah, beleza, já ganhei uma arma aqui, ó, show de bola. Então, basicamente, gente, é isso. Tem a mochila também, ó, achei muito show de bola a mochila da Iniciativa Cobra. Porque, tipo assim, ela começa nesse nível, né, e aí ela vai evoluindo, ela fica muito massa e tá com valor bacana. Deixa eu ver o que mais aqui que chegou de bom pra gente. Rapaziada, deixa eu ver aqui. Caraca, tem muito evento, galera, em circulação. Olha a quantia de evento, gente. Caramba, que da hora. Então, basicamente, é isso, tá, galera? Chegou muita coisa. O Skyler compensa vocês pegarem agora ou compensa esperar. Daí vocês deixam no comentário o que vocês acham legal. Eu, particularmente, acho ele bem bacana, bem show de bola. Vamos ver se amanhã eu recarrego e pego ele. Deixa no comentário o que vocês acharam, tá, gente? E vídeo rápido aí pra ninguém perder tempo. Hoje chegou muita coisa legal, muita coisa show de bola. E as caixas vale a pena abrir. Se você quiser algum personagem também, compensa bastante, né? Como eu costumo falar, vale muito a pena. E aí, gente, eu, particularmente, vou ver se mais pra frente eu pego. Porque não esqueçam que segunda, galera, vai chegar o evento do Titãs. Então, é legal, se você tiver Dimas guardado, pegar o Titãs na segunda-feira. Então, não esquece de tentar guardar uma Dimas aí. Eu sei que muita gente gastou na barbinha. Mas tenta economizar, porque vai chegar o Titãs na segunda-feira, tá, gente? E aí vai compensar bastante. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Ótima noite pra todo mundo. Tamo junto e é nóis, galera. Aí, segunda-feira, eu pego o personagem. Tamo junto.